E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Albuquerque, esse é o Clube de Cinema de Duas Portas e hoje é um vídeo bem básico, bem simples, porque essa semana foi uma corrida pra mim, foi semana de prova da faculdade e não deu como fazer vídeo de jeito nenhum. Porém, eu gerei uma pesquisa via Google Docs pra saber o que é que vocês gostariam de ver num canal de cinema aqui no YouTube, já que o Clube de Cinema teve um pico de inscritos muito alto, mas o número de acessos diminuiu muito e eu queria entender o porquê disso e queria especificar todos os assuntos dos quais eu vou tratar aqui pra melhorar o conteúdo pra vocês, pra fazer uma coisa que vocês gostem, uma coisa que vocês vão ter prazer de assistir. Eu vou botar o questionário aqui na descrição do vídeo, então por favor, respondam. A opinião de vocês é muito importante, sem vocês o Clube de Cinema não existiria. Eu sou grato a cada um de vocês, a todos que estão sempre comentando, a todos que estão sempre curtindo os vídeos, que curtem a página do Facebook do Clube de Cinema, que me seguem no Twitter, falam comigo, pedem vídeo e elogiam, que são meus amigos lá no Filmou. Eu sou muito grato a todos vocês, mas nós precisamos melhorar o Clube de Cinema juntos, então agora é a parte de vocês, me digam o que vocês estão achando do Clube de Cinema, o que vocês gostariam de ver de novo aqui, novidade no canal, que eu vou estar trabalhando pra melhorar o conteúdo pra vocês, tá certo? Então um abraço, vida longa ao cinema e desculpem por essa semana não ter vídeo. Semana que vem eu vou voltar com tudo, com mais um dos meus filmes favoritos e mais umas surpresinhas aí, tá bom? Então um abraço e vida longa ao cinema. E aí